Você vai vendo, olha lá o Gil Rugai, olha o Gil Rugai, me dá bem devagarinho, você vai vendo o Gil Rugai saindo do fórum livre, livre, tomou 34 anos, meteu bala na madrasta, depois meteu 5 tiros no pai e ele vai livre e a gente é que é condenado. Sabe a que nós somos condenados? Condenados a assistir isso, é a isso que nós somos condenados, nós somos condenados pela impunidade, nós somos condenados pela impotência que temos diante de um crime, diante de outro crime. Olha aí, você vai vendo agora, porque é um crime, vai vendo, porque é um crime diante do crime? Porque é um crime o que ele fez com o pai e a madrasta, agora sair livre também é um crime, sair livre também é um crime. Eu tenho certeza que um, como é que nós vamos contar para um filho que está se formando, ainda adolescente, dizer, olha meu filho, ele meteu 4 tiros num, 5 tiros no outro, o outro era o pai dele e ele vai sair para a pizzaria tomar a chope. Olha que beleza, você está vendo com exclusivo, põe exclusivo, minha filha, dá trabalho de fazer, é a única, que só nós estamos mostrando, pode mostrar de novo, porque é um absurdo, olha as motos indo lá, olha lá, você vai vendo, sai Gil Rougai, sai, pode, solta a fita, solta a fita. Você vai vendo, sai Gil Rougai, sai amigo, sai irmão, sai todo mundo e a gente fica preso, a gente fica preso de vergonha diante, diante de uma lei, de uma lei que diz que ele pode ficar na rua para recorrer, que ele pode pegar uma pistola semiautomática 380, entrar pela porta dos fundos, a única que o pai não tinha trocado a chave e tacar 4 tiros na madrasta, caminhar, caminhar cerca de 35 passos, encurralar o pai, o pai e dá-lhe mais uma montoeira de tiro. Esta é a justiça brasileira, que nós estamos vendo aí, é a cara do Brasil, uma cara que nos envergonha, mas nos envergonha porque também as autoridades do nosso país, as que estão em Brasília, parte delas conhecem muito bem o que é crime, porque essa parte, essa parte das trevas vive do dinheiro público, enriquece com o dinheiro público, não muda a lei e ri, porque também não vai ser o rato que vai fazer a ratoeira, correto? O rato tem que fazer o buraco para escapar, e a lei do Brasil é feita por quem quer escapar. E aí